Estamos aqui fazendo a trilha na cidade de Serrinha dos Pintos, estamos com a secretária de turismo, Rosi Lemos, e nós vamos andar aqui mais ou menos 6 quilômetros, não é? Isso, isso, são 6 quilômetros de caminhada indo, na verdade 12 quilômetros e de volta para a trilha dos Baixões, que são os nossos tanques naturais, com uma belíssima vista para o território do Alto Oeste. Então, nós estamos aqui com a turma boa do Circuito das Serras, que estão conhecendo o nosso município. O tanque dos Baixões, antigamente, era utilizado pelas mulheres do município para lavarem suas roupas. Depois de um tempo, quando foi descoberta a questão do lazer em si, pelos tanques, na período de inverno, escoarem e se utilizarem de banhos. Então, o pessoal da cidade e outros visitantes vêm para a nossa cidade para conhecer os tanques, passarem um dia de lazer tomando banho, fazendo confraternizações. Algumas pessoas fazem acampamento também no Lua Gê. Pela trilha, pela caminhada, nós acabamos de encontrar aqui a Pedra do Nariz. Fala aí um pouco sobre a Pedra do Nariz. Isso. A Pedra do Nariz está no trajeto da trilha dos tanques dos Baixões. E ela é conhecida pela Pedra do Nariz por ter esse formato, né? A formação rochosa que dá a impressão de ser um nariz humano. Então, no município, há muito tempo, essa pedra é bem conhecida. Desde, na verdade, naquele tempo que eu comentei anteriormente das mulheres de Serrinha, que descobriram os tanques para lavagem de roupa. Então, desde essa época, começou a ser conhecida também a Pedra do Nariz. Ela já estampou algumas artes do município. E até hoje é bastante conhecida pelos munícipes e também por alguns visitantes. E virou atração turística, né? Porque todo mundo parou aqui para fotografar. É, isso mesmo. É isso aí. As pessoas gostam muito de tirar foto também com as montagens, sinalizando aqui o nariz, brincando, até como se estivesse segurando a própria pedra. E aí, circuteiros, estamos aqui nas pedras e nos tanques dos bastiões, em Serrinha dos Pintos. Bem pertinho do céu, no circuito das Serras Potiguaras. Estamos aqui umas 20 pessoas fazendo uma trilha do circuito, com vários pontos aqui em Serrinha dos Pintos. Uma visão de 360 graus. Estamos aqui com a prefeita que está nos acompanhando. O que você tinha a dizer aí, Rosânia? Rosânia Teixeira aqui, prefeita de Serrinha. Bom dia, seja bem-vindo, circuteiros. Esse tanque aqui é o maior tanque de pedra que a gente tem no nosso município e também na região. Aqui é conhecido como Lajeiro do Bastião. É nesse lugar onde as pessoas vêm para curtir a natureza, para tomar um banho de uma piscina natural. E o conhecimento desse tanque começou quando na Serrinha não existia água encanada. E as mães iam para aqui, para lavar a roupa de toda a família, trazia seus filhos. E esses filhos criaram amor por esse local. E até hoje ele é muito visitado e adorado por todos os filhos do Serrinha. Bem a todos vocês aqui de toda a região e do Brasil conhecer os tanques dos bastiões em Serrinha dos Pintos. Encantada! E aí, Janaína, valeu a pena a caminhada? Valeu, muito a pena, muito massa. Muita visão panorâmica da natureza, montanhas, bem legal. Você se sente livre, muito massa. A sensação aqui de um turismo ecológico, muito massa. Vale a pena vir aqui em Serrinha. Música 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 A ponta aqui foi lá de Coralho João Pessoa, fazer a trilha aqui em Serrinha. E aí, Arthur? Valeu a pena? Valeu, valeu sim. É um trilho muito bacana. É um percurso que dá para todo mundo. Curtir de boa. Com paisagens magníficas. E que o turista que vier aqui em Serrinha dos Pintos vai ficar... Música 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 E fica sem descrição de beleza e de encantado. E você, o cachorro da caminhada? Rapaz, cansado, tive a vista... Música A vista é show de bola. Valeu a pena, né? Agora temos um quilômetro subido, né? Na verdade, são... Música Música Tchau, tchau. Tchau, tchau.